Música Peguei meu chapéu em minha bota E não foi pra trabalhar São dias de luta, dias de gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou pegar minha caminhonete Colocar minha espiriguete Então partindo já foi Essa festinha na fazenda Vai ter que mais um moleque boy Calvinha descendo na 4x4 Helcômetro de mato Cerveja gelada, piscina e churrasco Helcômetro de mato Mordão batendo na grave pesado Vai Mordão descendo na 4x4 Helcômetro de mato Cerveja gelada, piscina e churrasco Helcômetro de mato Mordão batendo na grave pesado Helcômetro de mato Música 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 Mas é da roça, cara!